Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já achei demais Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a ser um beijo de que muito pouco eu sei Eu nada sei Eu vou nascer as campanhas e as leis, o sabor das massas e das naçãs Eu vou nascer a dor pra poder pensar, é preciso mais o caso de sorrir É preciso a chuva pra morrer O que cumprir a bebida seja simplesmente o primeiro avanço E ir tocando em frente Como o galho vai a ver, levando a moinhada, eu vou na caniça Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou Vou nascer as campanhas e as leis, o sabor das massas e das naçãs Agora é preciso a dor pra poder pulsar, é preciso o pai pra poder sorrir É preciso a chuva pra morrer Todo mundo lá no rio e a todo mundo chora Um dia a gente chega, no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história Cada um de nós compõe a sua própria história Cada um de nós compõe a sua própria história Carrega o dom de ser capaz de ser feliz Pra vencer as marcas e as manhãs, o sabor das massas e das naçãs É preciso a dor pra poder pulsar, é preciso o pai pra poder sorrir Conhecer as manhãs, o sabor das massas e das naçãs É preciso o amor pra poder pulsar, é preciso o pai pra poder sorrir É preciso a chuva pra morrer Ardo devagar, beija a timbre prazo E leve-se sorriso, porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua própria história Cada um de nós compõe a sua própria história Cada um de nós compõe a sua própria história Carrega o dom de ser capaz de ser feliz Conhecer as marcas e as manhãs, o sabor das massas e das naçãs Quem gostou, dá um gritinho!